Fala aí, galera! Eu sou o Lohane Oliveira e tô muito plena hoje, só que mais ou menos, tá, gente? Porque o desafio hoje vai ser difícil. Eu tenho aqui um real, uma simples moeda de um real, e eu tenho que passar 24 horas, e esse aqui vai ser o meu dinheiro. E aí vocês vão pensar, Loh, já tá muito difícil, né? Mas sempre pode piorar, porque eu tenho duas pessoas aqui comigo, Vini e Gabriel, que vão participar do meu desafio. Só que, gente, é um real pra nós três, tá? Nossa senhora! Vocês não estão entendendo? A gente pensou em várias coisas que a gente pode fazer pra render o dinheiro, né? Vocês estão ansiosos? Multiplicar esse dinheiro aí, porque conseguimos viver. Ó, então antes de qualquer coisa, deixa o like nesse vídeo aqui, só que deixa muito like, porque eu acho que, ó, mas a gente vai passar vergonha, a gente vai passar fome, a gente vai passar cid, a gente vai passar tudo, gente. Tá, acho que o maior objetivo, pra mim, é lanchar, porque eu não tô fazendo fome. É comer, beleza. A gente vai pensar o que a gente vai fazer. Então deixa o like, se inscreve aqui no canal, e também tem vídeo comigo no canal do Gêos, depois vocês vão lá ver também, que tá muito massa. Gente, vamos começar, né? Que eu tô ansiosa. O que a gente pensou? A primeira forma de render o nosso dinheiro é trabalhando. Exato. Então a gente vai trabalhar, pessoal. A gente tá aqui, deixou um bonézinho aqui, e a gente vai fazer umas dancinhas do TikTok, e vai ver se alguém deixa um dinheirinho, né? Já coloquei um real quentinho aqui, pra incentivar. É isso, é isso. A pergunta é, quanto será que vale a nossa dancinha? Que a economia não vai ser muito boa. Se você estivesse aqui, quanto você daria pra gente? Quanto aqui embaixo? Quanto você daria? É isso aí? Tá que a gente merece 10 reais, 20 reais. 20, 20, gente, a gente merece 20 reais. Vamos dançar, vai. Eu gostaria. Vamos dançar no TikTok, gravar aí o Rios, e me dá um toque. Tô na prancha. Cuidado. Opa, aê! Obrigado, obrigada, obrigada. Cinco! Cinco! Gente, eu acredito, eu acredito. Vamos continuar dançando. E aí, gente, beleza? E olha essa dancinha, gente. É muito bom na dancinha, ó. Ó, ó. Olha como a gente trouxe a beijinha. Oi! E aí, você é isso aí? Obrigada! Valeu, mano. Tchau. Olha a comemoração, gente, no fundo. Nove, dez, onze, doze reais. Não acredito. Meu Deus, uma tá vendida. Uuuuh! Temos 22 reais agora, é isso mesmo? Eu acho que ficaram com um pênalti. Nossa, olha ele. Passando vergonha. Passando vergonha aqui. Deixa eu dar um dinheiro pra poder ajudar. Eu acho que foi isso que eles pensaram. Pô, o que a gente tem que fazer agora? Tipo, show dançando? Ou a gente já vai comer alguma coisa? Eu acho que a gente pode pensar em outra maneira de ganhar mais dinheiro. Mas, cara, a gente tá ganhando muito dinheiro aqui. Vamos continuar. Vamos continuar dançando. Vamos continuar dançando. Vamos lá. Vamos dançar uma dancinha. Vai, tudo. Uuuuh! Ó, a gente dançou muito. Chega a estar cansado. Tô até suada, pessoal. Nossa. E, ó, ninguém mais veio, né? Não, ninguém. Foi triste, entendeu? Eu sou sozinho. As pessoas passavam e olhavam assim, ó. Tipo, o que vocês estão fazendo aí? Tipo, boa galera passando assim pra gente, ó. Vinte e dois reais. Vinte e dois. Olha, galera, vinte e dois reais. E agora... Uma outra forma pra gente continuar multiplicando o nosso dinheiro. Porque a gente precisa comer. Eu tô com fome. Eu tô com fome. E eu tô com sede também. Eu acho que vinte e dois reais é pra comprar muita coisa. É. Pra nós três? É, não dá. O que eu pensei? A gente compra a balinha e vai vender no sinal. Eu acho legal. Porque aí a gente vai render o dinheiro. O que vocês acham? Eu acho muito legal. Irado. Muito bom, muito bom. Tem uma loja americana ali. É, vamos lá, vamos lá. A gente pode ir ali comprar. Isso, boa, boa. Pessoal, a gente tá aqui na loja, né? E a gente viu que tem promoção. Olha isso, gente. Três por dez. E é tipo assim, bala que vem muito, né? Olha só. Ó, mostra. E é deliciosa essa bala. Eu acho que a gente pode levar isso aqui, ó. De leite. Isso. Aí tem chocolate. E o outro sabor. Tem limão, tem maracujá. Ah, tem esse aqui com coco. É isso, boa. Coco. Pessoal, a gente parou no sinal perto do shopping. E tá todo mundo rindo de nervoso, entendeu? É medo, é vergonha, tudo junto. Ó, se quiser o pacote inteiro, eu vou vender por dez reais. Boa. Mas se quiser duas balinhas com réu. É, tá justo. Para aí, não, tranquilo. Conseguiu? Não consegui, galera. Não consegui. Cuidado aí, ó. Eu tentei ir nos motoqueiros, mas não consegui muita coisa, não. É, não. Usar motoqueiros fica difícil de pegar dinheiro na carteira, né? Tentei até dar uma balinha pra ele de briga, vai treinar no quiche também, não. Também é difícil. Será que é a bala? Eu não sei. É, é muito difícil, gente, vender balas, não. Olha só, eu vou dar uma dica pra vocês. O desafio é de vocês. Eu vou dar uma dica. Eu acho que vocês têm que dizer que estão cumprindo o desafio e estão gravando o vídeo. É, boa, boa. Entendeu? Conseguiu ganhar, esquece, porque eu sou um ótimo vendedor. Boa. Um real, vambora. Continue aí. Continua a luta. Eu consegui vender o pacote inteiro por dez reais. Tá, eu consegui vender duas balinhas, consegui um real só. Eu consegui alguns centavos, nem sei quanto tem aqui. Tem mais de um real. Não, o cara deu até cento de dólar. É, deu dólar. Deu dólar. Mas, rapaziada, a gente não conseguiu o que a gente queria. É, porque é muito sensativo, está escurecendo muito rápido e a gente está morrendo de fome. A gente não comeu nada aqui agora. A gente perdeu muito tempo aqui, então eu acho melhor, cara, precisar de tentar conseguir vender segura, né? Boa. Segura, hein? A gente pode comprar numa banca, pedir, ver se alguém está a gente pesar e aí a gente vai se faz uma legend, uma dourada. Se a gente achar uma legend, uma dourada, aí a gente vai almoçar, jantar, vender tudo. Bom, então é isso. A gente vai num lugar que vende e já volta com vocês. Vambora. Pessoal, ó, primeiro, a gente pegou todo o nosso dinheiro, contou e fomos fazer o quê? O prometido, comprar fibrurinha. Comprar uns fibruninhas. Quatro reais a gente pegou aqui, ó. Três fibruninhas. Três. E a gente vai abrir agora torcendo pra que tenha uma legend, uma dourada, um negócio Um memarzinho dourado aqui, essa é boa. Imagina, imagina. E aí? Bora, Gabriel, abre o direito para tomar fibrurinha. Tem, 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 tem. Não. Ah, meu Deus, já não tem legend, né, que vem no início. Vem no início, a legend? Então, o moço da banca deixou a gente pesar, mas eu acho que veio com erro. A gente pesou, mas não deu em nada. Caiu aí, tem que pegar uma voz azul. Nada no meu. Calma aí. É o teu. Tô sentindo, ó, tá até com cheirinho de legend, né? Cheirinho de legend, vai, 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 vai. Gente, olha isso. Embapê, gente. Embapê, não é pra vender, tá? A gente vai vender, vai conseguir muito dinheiro. Pera aí, ó. Tem dourada, tem dourada. Caramba, ó. Com isso daqui, de Maria também. De Maria, de Maria. Ei, gente, de Maria também. Olha, tudo em bolada. De Maria. Pô, acho que dá pra vender, hein? Embapê. E tem essa dourada aqui, ó. Caramba, você fica muito sortuda. Viu, gente? A minha tá cheia de gente trocando fibrinha. A gente pode ir lá e vender. Lógico. Né, vambora? Então vamos, gente. Vamos, vamos. Aí, ó. Aí, ó. A Lô tá ali numa negociação com o cara. Pô, acho que vai conseguir. Ela tá vindo aí, tá vindo aí. E aí, e aí, e aí, e aí? Que que houve? O dinheiro tem que vender só o Mbappé. Aí ele falou assim, não, R$50 é muito caro. Eu não vou comprar. Aí eu falei assim, mas eu fiz uma promoção especial pra você. E aí? Mbappé, de Maria e Douradinha. E aí? Aí o cara me vendeu. R$50,00. R$50,00 o cara te vendeu. Gente, olha isso. Olha aqui, Gabriel. Dá pra comer, não dá? Filma aqui. Não dá. R$55,00. 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 Eu acho que dá, hein, galera. É, dá pra comer, dá pra comer. Não dá? É isso. Vamos ver um lugar agora que dê pra gente comer e a gente volta, né? Não, acho que a gente pode ir no McDonald's. Ai, vou. Tô com muita fome, gente. Vocês não tão entendendo. Então, a gente acabou de comprar as nossas quentinhas, né? É isso. Porque a gente távamos morrendo de fome. E qual é o problema? Só tinha lugares caros, a peça, tá? Muito caro. Então, essas três quentinhas aqui foram R$48,00, R$50,00. O nosso troco tá aqui. A gente tá quase sem dinheiro agora. Ficou o dia inteiro pra conseguir o dinheiro pra comprar três quentinhas. É, mas a gente pelo menos vai comer. Acreditação. Tem pouquíssimo aqui. É, pouquinha comida. A gente só tem que pensar no nosso lanche. É, isso. E aí a gente tem que pensar em mais formas de multiplicar o nosso dinheiro pra poder comer antes de dormir, né? Porque ninguém gosta de dormir com fome. Ó, gente, o que temos aqui? Batata, arroz. Aqui botou tudo igualzinho pra cada um. Batatinha, frita, linguiça e legumes. Tem brápoles, tem brápoles. Tem brápoles. Tem cenourinhas também. Vamos lá. Agora terminar de comer, então. É. E ir pro próximo trabalho, né? Descansar um pouco e pensar em como a gente vai multiplicar o dinheiro. Pessoal, a gente descansou. Ignorem o barulho. A gente descansou. E a gente tava com fome de novo, entendeu? Exato, rapaziada. E a gente ficou, tipo, procurando um bico, alguma coisa pra poder fazer. E a gente viu o cara entregando panfleto. Pode falar, eu já estou morrendo de pano. Eu também. Aí a gente viu ele e falou assim, poxa moço, se a gente te ajudar, o que você pode fazer pela gente? Aí ele, ó, vocês entregam tudo e eu dou 40 reais pra vocês. Gente, é isso. É tudo que eu preciso. 40 reais já tá bom, já vamos embora. Aí agora a gente tem esse bolo aqui de panfleto pra entregar e a gente vai à rua e entregar os panfletos. Então, quando a gente tiver... Boa. Boa, nossa, muito bom. Já foi um. Tem que acabar com tudo, o que ele falou, né? Acabar com tudo, tudo isso. 40 reais. 40 reais. Tá bom, a gente vai pra lá pra procurar mais pessoas e a gente já volta com vocês. Agora a gente tem que esperar o ponto e ir renovando, né? É isso aí. Falta barato ainda. Pessoal, a gente aqui tá um mó tempão, então faltam dois pra mim. Falta dois, já tá quatro pra mim, ó. Então, vambora, vambora, gente. Vamos, 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 vamos. Foi, foi, galera. Eu finalizei. 40 reais agora, eu tô muito feliz. 40 reais. Aham, finalizei. Vamos comer agora? Vamos, vamos, vamos. Pessoal, depois daquela tonzetada que a gente vendeu, a gente veio aqui no Mac e olha só, País Men, tá? Ó, três aguinhas, três xisburgues e ó, 44,40. Ou seja, sobrou até dinheiro. A gente pode fazer o que quiser, a gente tá rico aí. Pode comer até uma sobremesa. É, dá pra comprar uma sobremesa. Sobrinha de casquinha. A gente pegou a xisburgue, a minha, hidratão, porque a gente não deu nada, né, gente? O que é que é que é que é o meu, é que é o meu, é que é o meu, é que é o meu. É, é verdade. Eu tava cheio de fome, aquela quentinha, eu comia, comia, comia tudo e ainda tava aqui com fome. É, lanche de criança, né? É baby Nini. Baby Nini, o Mac é o mais feliz. Gente, deixa um like nesse vídeo se vocês gostaram, porque o nosso desafio se encerrou assim, Nini. Vamos no estilo, entendeu? E se vocês querem mais vídeos assim, comenta. Isso, comenta aqui, deixa muito like nesse vídeo. Agora é só fazer vídeos assim. É, agora com um centavo aqui, ó, com um cento americano que o cara deu pra gente. É, comenta aqui se vocês conseguiriam passar um dia inteiro com um real sobre ele, comenta o que você acha. E também vai ver que tem vídeo lá no canal do Música, que é muito legal também. E é isso, gente, até o próximo vídeo. Beijo, beijo. E é isso, gente.